Pessoal, agora nós estamos aqui na Leila Modas. Tem dois meses que tá na cidade de Jiparaná e já conquistou o coração de tantas mulheres. Pela qualidade, o bom gosto e o preço. O preço é muito bom. Mas vamos falar pra você que assiste Shop TV do novo conceito em lingerie que tá chegando na cidade. Enfim, as mulheres do mundo estão usando essas peças diferenciadas. Antes, as lingeries eram feitas pra não serem mostradas. Esse conceito mudou. Quer ver? Vou mostrar pra você. Por exemplo, essa blusa. Tá bonita, né? Esse detalhe não é da blusa, é da lingerie. E você encontra essa novidade aqui na Leila Modas, na Avenida Monte Castelo, no 2 de abril, em frente à Escola Gonçalves Dias. Calcinhas, olha que linda. Variedade em cores e estampas. E algodão, o que é recomendado. Aqui na Leila Modas, apenas R$ 7,00. Bijus lindos, acessórios. Você não pode faltar aí na sua maleta. Você vai renovar, porque qualquer biju aqui na Leila Modas está de R$ 4,99 a R$ 9,99. É o preço máximo, tá bom? De R$ 4,99 a R$ 9,99. Agora eu quero falar com você sobre festa de final de ano, que te exige um look mais social, elegante. Na Leila Modas você encontra vestidos variados, um mais bonito que o outro e o preço é exclusivo. Você vai encontrar só na Leila Modas esses e outros modelos com preço super especial. Ninguém de de Paraná faz, mas aqui na Leila Modas sim. Avenida Monte Castelo, em frente à Escola Gonçalves Dias. Se eu fosse você, não marcava bobeira e vinha logo pra cá.